Foi autorizado hoje o envio de tropas da Força Nacional de Segurança Pública para São Luís, no Maranhão. Elas vão permanecer na capital e na região metropolitana da cidade por 30 dias. O prazo poderá ser prorrogado caso necessário. A meta é preservar a ordem pública. A medida amplia a atuação de tropas federais no Estado. Desde outubro de 2013, o Maranhão já conta com o suporte de forças federais atuando no Complexo Penitenciário de Pedrinhas.